A paz do Senhor, irmão. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Seja bem-vindo à nossa igreja, irmão. Tem um versículo que diz, esteja em paz com o Senhor Salvador. Amém, aleluia. Glória a Deus. Começando nosso trabalho, eu agradeço a presença de vocês que estão na nossa igreja. E eu salto a igreja com a paz do Senhor. Amém. Tem os irmãos que moram um pouco mais distante, mas estão chegando, graças a Deus. E vamos começar os trabalhos e aguardar os nossos irmãos. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. O Senhor esteja conosco, né? Aproxime-se, irmão. Eu estou vendo que a sua sacolinha, a ferramenta está caindo pelo buraco e eu venho até aqui para nós conversar. Pô, irmão, por que o Senhor não compra a maletinha? A ferramenta caindo. Se eu comprar uma maletinha, é para melhorar, né? Como comprar, pastor? É um livro de biscuit, com certo cão quebrado, uma torneira quebrada. Tem um cão boi de menino lá em casa, toda de comer. É assim não, pastor. Só Deus, só Deus é quem tem me mantido vivo, pastor. Então, irmão, a sua condição financeira é fraca, não é isso? Eu vou lhe dar uma maleta para você guardar as suas ferramentas em nome de Deus. Pronto, irmão. Essa malha é sua. Pastor. Pastor do céu. É uma glória de Deus. Irmão, eu nunca, pastor, ia pedir comprar uma valise dessa. É glória do Senhor. É glória de Deus. É glória. É glória. Agora a gente ganha um prédio de igreja. É glória de Deus. Glória. Abençoe a Senhor. Essa igreja. É a glória de Deus. Esse povo. E o pastor. Amém. Obrigado, pastor. Deus, aleluia. Obrigado, pastor. Obrigado. Senhor. Senhor, perdoa, Senhor. Eu sou um selvo de Deus. Senhor, mas meus bonequinhos estão em casa passando fome, Jesus. Eu como crente, eu não posso deixar que eles façam fome, Senhor. Eu vou quebrar aquela torneia, Senhor. Eu vou dar um jeitinho. Para arranjar um trocado para meus filhos, eu estou no luxo. Vamos lá. Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo aqui? Que donto aguaceiro é esse? Meu Deus do céu, quem foi que roubou minha torneira? O que foi que aconteceu aqui? Meu marido não está em casa, e o que é que eu vou fazer agora? Nada, olha o bicho caideiro. Graças a Deus que Deus mandou você aqui agora. Olha, roubaram minha torneira. Veja que situação. Moço, conserta aqui, por favor. Meu Deus do céu, e só 100 coelhas de mentira, viu? Mais de nada não. Eu vou consertar agora mesmo. Eu tenho uma novinha aqui. Eu vou consertar a torneira, senhoras. Eu vou consertar agora mesmo. Eu vou consertar agora mesmo. Oh, moço, muito obrigada. Olha, Deus me pague. Quanto é o bicho? Tá vendo, não, moço? Você me dá 20. Eu não disse a senhora que ia ajeitar ligeirinho? Tá pronto? Foi, oh, moço. Mas eu só tenho 10 por 10. Que é isso, não, moço? É porque meu marido não está em casa. Eu tenho 10 por 10. O trabalho tão difícil desse, senhoras. Senhor, mas não está da torna como está, né? Tá bom, eu ia ter que perder tudo, né? Muito obrigada. Oi, se quebrar qualquer torneirinha da senhora aí, um banheiro, qualquer coisa, pode me chamar aqui na redondeza que eu sou o melhor. Muito obrigada. Em nome do senhor, em nome do senhor. E aceite Jesus como seu salvador. Obrigada. Olha o bicho caiteiro. É o senhor que desentope cano, conserta a bacia sanitária, desentope pia. Eu quero que o senhor conserte meu banheiro. Oh, dona moça, sou eu. Eu sou o biscateiro, conserte torneira, cano quebrado. Eu vivo disso, eu vivo de biscate. Então, seu Zé, vamos entrar? Vamos, dona moça. Vem a ver o trabalho aqui? Vamos, eu vou ver o seu braço. Pronto, moça, a bacia é essa aqui. Veja, seu Zé, como é que está. Eu vou dar um vídeo disso aí. Ih, me der pedra. Maria, dona. Desculpa, eu quero perguntar a coisa. Dona, você é o seu casco de corpo, hein? O senhor me respeita, viu? O senhor está pensando o quê? Que isso é meu, é? Isso é do meu marido. E eu exito respeito na minha casa. Ah, bom, eu pensei que era da senhora. Mas isso é do seu marido. Os senhores pensam que ele estava assim, viu? Eu tinha trazido uma empolhinha de louro até fazer um chá pra ele. Eu? Puxi. Ô, dona. Agora que você vai sair daqui, porque eu vou atolar com a rinco pra tirar o resto. E quando eu tirar, você vai revelar isso aqui, eu digo aqui, viu? E tá aqui dentro, tá demais, viu? Pode sair. Eu não gosto de mulher espessa mesmo, rapazinha. Eu? Só eu e o Deus. Sei que o Cristo tem poder. Ele me livre. Não é com a pessoa. E você é a importância dessa. Eu pensei, tem pouca coisa. Isso é. Isso é comer. Isso é comer que só a vida. Por que não se encurra na barriga? Isso é comer. Venha ver seu banheiro. Terminei. Pode vir. Gostei do seu trabalho, irmão. Quanto eu lhe devo? Achei ela me deve cinquenta. Cinquenta reais? Tá muito caro. Tá me achando com cara de rica aí? Eu só tô com vinte reais. Você vai tirar quinze e ainda vai me dar cinco. Aí a senhora achou caro. Pra fazer um serviço desse. Agora a senhora não faz. Agora eu vou levar o em vinte. Porque cinco. A senhora quer pagar quinze? Cinco eu tô com um paquelo. A senhora vai lavar as mãos aqui. E de todas as formas que ela tá falando o quê? Quando seu banheiro estupir, eu posso vir aqui de novo. Leve, leve, leve. Leve os vinhos. Agora se entupir você vem aqui de novo e eu não vou pagar nada. Eu venho, mãe. Eu sou um homem de palavra. Eu sou um servo de Deus. É isso. É demais. A gente paga e ainda leva de raporo. Boa tarde. Boa tarde. Em que posso ajudá-lo? Não, Shirley. Pode deixar que eu atenda. Por favor. Me dê um comprimido pra dor de cabeça. Dor de cabeça? Isso. Só um minuto. Eu tenho esse dipirona que é ótimo pra dor de cabeça. Por favor. Você me dê som e dor? Som e dor. Isso. Guarda um minuto. Tá aqui o som e dor. Por favor. Você pode colocar em meio copo de água. Por gentileza. Você pega água ali? Ok. Você é novo por aqui? Você adivinhou. Eu sou de Recife. Estou aqui a negócios. Por favor. Como é o teu nome? Meu nome é Suzane. E o seu? Jonas. Suzane, eu posso te fazer um convite? Um convite? O que seria? O que seria? Me arranja um remédio aí pra dor de barriga. Que eu comia uma carne de pôr e com o outro. Tá aqui. É dose única. Usa um real e vinte. Mas já que o senhor tá com pressa, eu faço por um real mesmo. Eu gostaria de empanhar aqui e te levar ao teatro, às oito horas da noite. Obrigado, dona Mopa. Às oito. Tá combinado. Então, me permita. Eu também. Tudo de bom pra você. Chirar na água. Parece que sim. Obrigado. Até mais tarde. Até.